Trampado no mundo 4, as palavras no papel são tudo o que quero dizer Já era última medida que eu faço, porque eu penso como eu acho, ela sempre é o suquinho Já era, se ela soubesse um pedaço da história do que eu faço, tentativa de esquecer Fica esperando esse tempo, que só por tempo resolvo, já tô pra pegar o meu golpe E resolvi que ela nem sabe, que a saudade nunca fui a pior parte Na verdade é sacanagem, é da filha da puta, da minha ala, um covarde sem massagem, sedutário Mas só parte de lembrar minha parte da boca, é sempre escura Tu escuta o orgulho do meu peito, me machuca, mas segura minha postura Tô jogada, uma loucura e numa madura, caindo uma coragem, surto de parar na sua rua Fazer uma serenata, quase põe sensível, que essa música me assusta Porque é verdade pura, eu me inspirei, olhando a luz, sempre escura Eu cantei lindas, sanguíneas, falo, olha mais um cacaque Eu tô trancado no meu barco e as palavras no papel são tudo que eu quero dizer Já era, se eu não me ensino, eu faço o que eu penso, como eu acho, ela sempre é o suquinho Já era, se ela soubesse um pedaço da história do que eu faço, tentativa de esquecer Fica esperando esse tempo, que só por tempo resolve, já tô pra pegar o meu golpe E aí, eu soube